Justiça Goiana manda a Secretaria Estadual da Saúde entregar substância para tratamento de câncer. Confira. A fosfoetanolamina sintética é o centro de uma polêmica nacional. Nos últimos meses, o medicamento tem sido apontado como a melhor alternativa no tratamento e até na cura de vários tipos de câncer. Mas a substância, desenvolvida ao longo dos últimos 20 anos por um pesquisador brasileiro da Universidade de São Paulo, ainda não passou pelos testes de bioequivalência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, por isso, não pode ser vendida no mercado. Em todo o país já foram concedidas mais de 8 mil liminares pela Justiça, determinando o fornecimento da fosfoetanolamina sintética. Todas estão suspensas por uma portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que proibiu o fornecimento da substância por parte da Universidade de São Carlos, que fica no interior de São Paulo. Aqui em Goiás, pelo menos 2 mil pessoas portadoras de câncer querem tomar a pílula. Fabrícia Arteaga tem um cunhado com câncer no pâncreas. A família dela também recorreu à Justiça para conseguir o medicamento. A única alternativa que nós temos é a liberação imediata da pílula. O câncer não espera, nós temos pressa. Não tem como esperar daqui a um ano para poder usar essa pílula. É um paciente que precisa agora, urgente. Boa essa decisão, viu?